Ficamos na ligação até mais tarde De manhã mandou mensagem do meu whatsapp Querendo golar aqui na base Falando pra mim, chamando pro abate Quando fica bravo eu tiro foto de perfil Se eu não respondo me liga falando chau chau Diz a cadela, me joga na cama, me chama de Margiela Essa pizza favorita é maçarela Sem a minha comida favorita, jogo ketchup nela Tipo Neymar, só gol de placa Sempre brota na intenção de vida do lado Que tipo de raça? Se quiser meu mal, nós te mata Se quiser meu bem, nós te abraça Whatsapp até trava, titã da mina Me pedindo tapa, tem louíra morena, doiva também tem a japa Me pedindo tapa, tenho cinco celular Tão, tão confuso, não consigo conversar Tanto, tanto, ódio que nem dá pra escutar Tanto, nude que chega a travar Só do Brasil, não, não é só daqui Pegar umas dicas que eu tenho que traduzir Mó shit é Big D de Big Pussy Elas gostam do meu Big Dick Descobri no corpo dela Eu tô tipo, só, só do Brasil, Brasil Não é só daqui, daqui Pegar umas dicas que eu tenho que traduzir Mó shit é Big D de Big Pussy Elas gostam do meu Big Dick Descobri no corpo dela Eu tô tipo, MC Rick Torra um filho, Mac, Mac, Mac no escurinho Descobri no corpo dela Ficamos na ligação até mais tarde De manhã mandou mensagem do meu Whatsapp Querendo colar aqui na base Falando pra mim, chama pro abate Quando fica bravo eu tiro foto de perfil Se eu não respondo, me liga falando chuchu Bude secar dela Me joga na cama, me chama de madela Se a pizza favorita é mozzarela Cê é minha comida favorita Jogo ketchup nela Tipo Neymar Só vou de placa Sempre brota Na intenção de vida brota Fitbo de raça Se quiser meu mal, nós te mata Se quiser meu bem, nós te abraça Whatsapp até trava De tanta mina me pedindo tapa Tem noira morena, noiva também tem a japa Me pedindo tapa Tenho cinco celular Tão, tão confuso, não consigo conversar Tão tanto ódio que nem dá pra escutar Tão tanto nude que chega a travar Só do Brasil Não, não é só daqui Pegar uma trinca que eu tenho que traduzir Com a shit e é big dude, big pussy Ela gosta do meu big dick Descubrindo o corpo dela Eu tô de bullying Só do Brasil Não é só daqui Pegar uma trinca que eu tenho que traduzir Com a shit e é big dude, big pussy Ela gosta do meu big dick Descubrindo o corpo dela Eu tô de bullying MC Rick Só torra um filim Mec, mec no escurim